E o som dos continentes, o som dos continentes, com Antônio Carlos Lua. Em agosto, o médico do Pueblo. Como a maioria dos países latino-americanos, a música na Colômbia traz a marca de diversas culturas. É uma mistura de influências indígenas, espanholas, africanas, americanas e caraíbas. A música que se destaca no país é a cúmbia, que embora sendo conhecida e tenha vertentes em outros países, é originária da Colômbia e do Panamá. Após a abolição da escravatura na Colômbia, no século XIX, surgiram vários gêneros musicais. Entre eles, o torbelino, baiganato, guabina, salsa, bundê, porô, calipso, mapatê, xandê, bulgering e bambucó. Os gêneros tradicionais colombianos podem ser divididos basicamente em música dos Andes e música do Atlântico e do Pacífico. Fique agora com o cantor colombiano Carlos Vives, acompanhado de Alejandro Velázquez, Felipe Caramona, Estefason Arnedo, Andrei Valdez, Rui Rodrigues, Toto Lampozina e Juan Bandola. Fique agora com a terra da chuva, como o mar espera rio, a ché espero tu regreso a la terra do olvido. Como náfragas mis miedos, si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos, con tu voz enamorada, Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, macha mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, macha mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo me muero. Porque sin tu amor, yo me muero. Chopacho Roncona Yo te doy, oye, mi corazón, yo te doy, oye, mi corazón, yo te doy, oye, mi corazón. No, 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 no. Chopacho Chopona Chopacho Eu me moro Colombia, tierra mestiza Mi Colombia, mi Colombia Tierra hermosa Llena de mares, llena de montanhas De pájaros, de pájaros Ai de árvores O som dos continentes Com Antônio Carlos Lua